Salve rapaziada, e aí como que vocês estão? Bom dia, bom dia, né? Já são cinco e meia da manhã, né? Já tô de pé, começa mais um dia, mais uma semana, né? Vou mostrar pra vocês, né? Hoje é meu dia, né? Estamos chegando na semana de Natal, né? Semana das festas, né? Então, vou mostrar pra vocês, né? Como que tá na correria, né? Já ia falar pra vocês, rapaziada do céu. Mano, tô cansadaço. Então, é isso aí. Tô indo agora ali na padaria, buscar um pãozinho, né? Tomar um cafezinho da manhã, daquele jeitão. E, ó, o tempinho como tá, ó. Eu acho que vai chover-se. Nossa, mas tão bom chover, o que eu vou falar pra vocês? Que aí, pro calor que a gente fez hoje. Nossa Senhora, de madrugada. É isso aí, galera, ó. Então, é isso aí, galera. Quando eu voltar, eu já volto aí com vocês, tá? Então, é isso aí, galera. Já troquei, ó. Vou tomar café da manhã. Agora partimos, né? E é isso, né? Vambora. Começar mais um dia, começar mais uma semana. Aquele jeitão. Exato. Yes. Vambora. E aí E aí E aí Aí, galera, voltei. Já. Cheguei aqui no serviço, já. É... Então, já comecei aqui. Tô limpando agora. Tô ensacando a sujeira. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já foi tudo podado, já. Passei a roçadeira, tudo. Ó. Agora eu tô... Ensacando todo o lixo em si. Aqui. Tô trabalhando aqui nesse consultório. Ó. Toda a sujeira. Tô ensacando. Pode depois ir lá pro fundo. E o tempo tá de chuva, né? E o tempo tá de chuva, né? Porque tá calor, né, rapaziada? Então, é isso aí, galera. Vou... Vou ficar aqui, por aqui. Vou acabar de... Vou acabar de ensacar toda essa sujeira, todo esse lixo aqui. Pra mim cair lá pra dentro, lá pro fundo. Aproveitar, né? Tomar um cafezinho, né? Hehehehe. Aqui, né? Hehehehe. É isso aí, galera. Tô legal. Tô legal, já. Aí, galera, ó. Como ficou, ó. Já passamos já o veneno, já. Pra tirar... Acabar com os... Um pouco dos matos, que tava bastante feio aqui. Aqui a gente fez uma horta. Ó. Aqui são as covas. Ó. Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Que a gente também... Aqui a gente já fez também, já, ó. Já tirou os matinhos, passou o veneno. Aqui também, ó. Tirou bastante... Bastante dos matos já também. Passou o veneno aqui pros matos secarem. Pra ficar mais fácil de... De arrancar. Então, é isso aí. Salve, salve, galera. Voltei, né? Boa tarde, né? Bom, galera. Acabei chegando, né? Em casa era umas 10, quase 11 horas. Aí... Acabei almoçando, né? Almocei, aí eu dei aquela descansada. Fui dar aquela descansadinha, né, mano? Tá ligado? Porque acordei meio cansado, né? Porque eu já tava cansado do final de semana, né? Que, como... Quem me acompanha no Instagram, né? Viu meus stories. Que... No sábado eu tava na minha edícula. E... Tava o fone aniversário da fantasia. Então acabei, né? Exagerando um pouco, né? Não, fala pra você. Basta, mano. Eu exagerei demais, rapaziada. Fala pra você. Eu exagerei demais, galera. Mano, fala que... Eu bebi, dancei... Mano, aí foi... Mano, mas... Foi muito louco, tá ligado? Caí. Me machuquei na piscina no sábado, à tarde. Acabei escorregando. Nossa. Foi mal. Mas tô bem. É, tudo bem. Tô bom. Então é isso aí, galera. Agora eu tô descendo aqui. Tô aqui na cidade agora. Como vocês viram aí no vídeo. E agora aqui eu tenho que fazer umas coisas, né? Pagar algumas contas. E resolver algumas coisas, né? Vou colocar a câmera pra vocês. E aí vocês vão ver, tá bom? Aí, galera. Pronto, cortei. É, eu tô descendo aqui agora. Ó. Tinha montado o bagulho pra Natal, tá ligado? Ficou muito da hora, mano. A noite. Ficou da hora. Como teve show na sexta-feira. Foi do João Busco e Vinícius, que foi a abertura. A abertura de Natal aqui da cidade. Ficou da hora, mas, mano. Às vezes a feira tinha muita, mas muita gente que você não conseguia andar de... Você não conseguia andar direito. Sério. Muita gente mesmo. Aí, agora eu tô descendo aqui agora. Fazendo... Galera, mano. Eu, tipo, tô... Tô cansado mesmo. Não pelo fato... Não pelo fato que eu trabalhei, né? Trabalhei, mas sim. Mas pelo fato que o final de semana eu exagerei demais. Mas demais mesmo. Mano. Você tá doido. Esqueça. Ah, mas... Eu me diverti no final de semana. Tá ligado? Foi uma coisa... Da hora, mano. Foi, tipo... Aniversário de uma amiga minha, né? Então, tava todo o pessoal. Tava... Os meus amigos, amiga, tá ligado? Então, foi muito da hora, rapaziada. Mas é isso aí, galera. É... Agora eu vou fazer o take pra vocês. Aí eu já venho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabei de chegar em casa, né? Tava na correria lá. Tava pagando as contas. Tava a milhão, mano. Também não consegui voltar... Gravar pra vocês. Então, cheguei agora. É... O resumo de tudo pra vocês. Hoje eu nem queria gravar o vídeo pra vocês, mano. Tava super cansado. Tava super... Desanimado. Tava cansado pelo final de semana que eu expliquei pra vocês. Então, acabei extrapolando demais na... Na brincadeira, na avisação lá. Então, é isso aí, galera. É... Espero que vocês gostem do vídeo. Foi mais um diazinho meu aí. Correria. Um blogzinho diário. Mostrando pra vocês. Meu trabalho também. Depois mostrei. Eu indo pagar as contas. Resolver as coisas no centro. Então, é isso aí, rapaziada. Agora eu tô em casa. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem não é inscrito, se inscreve. Deixa o like. Valeu. Fui. Fui.